Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. Jê Ruivo tá hoje. Jê Ruivo tá aí, ó. Quis o roteiro mudar, fui atrás das minhas conquistas Sem saber onde ia dar, decidir mudar de vida Deixei minha família bem, hoje eu tô voando baixo Pra elas hoje eu sofoco, isso deixa o pico brabo Lacradão nas tatuagens, bone e fumaça pro ar Canque amenizamente, deixa quem quiser falar Trajadão, tô de lalá, pico faleche é golpista Atenção, eu não vou dar, descartei os parasita Quer saber de onde eu vim? Sou descendente, favela, batalhei pra conquistar Hoje sim eu tenho ela Posca, quatro rodas, três letras, BMW preta Tá com pataco, tá contando forte Convoca só a solteira, que ela dança em cima da mesa Mundão girou, nós tá virando os copos Posca, quatro rodas, três letras, BMW preta Taco, pataco, tá contando forte Convoca só a solteira, que ela dança em cima da mesa Mundão girou, nós tá virando os copos Quer saber de onde eu vim? Sou descendente, favela, batalhei pra conquistar Hoje sim eu tenho ela Hoje sim eu tenho ela Posca, quatro rodas, três letras, BMW preta Tá com pataco, tá contando forte Convoca só a solteira, que ela dança em cima da mesa Mundão girou, nós tá virando os copos Posca, quatro rodas, três letras, BMW preta Tá com pataco, tá contando forte Convoca só a solteira, que ela dança em cima da mesa Mundão girou, nós tá virando os copos B.J. Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Mundão girou, nós tá virando os copos Quer saber de onde eu vim? Sou descendente, favela, batalhei pra conquistar Hoje sim eu tenho ela Posca, quatro rodas, três letras, BMW preta